Ninguém conhece O que a nossa alma inspira Ninguém conhece O que a nossa alma inspira A vida é gosto e desgosto Mentira Tudo mentira A vida é gosto e desgosto Mentira Tudo mentira O que a nossa alma Fiz uma cova na areia Pra enterrar minha mágoa Fiz uma cova na areia Pra enterrar minha mágoa Entrou por ela o mar todo Não encheu a cova d'água Entrou por ela o mar todo Não encheu a cova d'água Não encheu a cova d'água Não encheu a cova d'água Não encheu a cova d'água